Power Deal Messick É, o Massacre da Furadeira Eu conheço esse jogo, tá? É muito apelativo esse jogo Enfim, quem não conhece vai ver A história começa com um casal passeando de carro Quando de repente Acidente Jeff, você está bem? Eu machuquei minha perna Não se preocupe, Jeff Eu vou buscar ajuda Está escurecendo Eu vou pegar a lanterna Lá atrás, tá, ok Lá vai pegar a lanterna aqui Eita, já bugou a câmera aqui Moça Não sabe dirigir Tá, como que ele bateu aqui? De onde ele veio? Cadê a estrada? A estrada era essa daqui e o cara bateu na árvore Tá, deixa eu pegar a lanterna aqui Ok, vamos lá Peguei a lanterna, a lanterna na mão Eu vou buscar ajuda, mano, calma aí Olha a fumaça, olha o fumaceiro Olha a cara da mulher, o neco de cera, mano Vamos lá Já vou avisando, tá, esse jogo é muito apelativo O áudio desse jogo é muito alto Igual todos os jogos da Puppet Combo Vocês vão ver Quem não conhece vai ver Eu conheço esse jogo, já zerei ele um tempo atrás E eu nem sabia que era da Puppet Combo Nem lembrava, na verdade Tá, vamos lá então Bora ver se eu consigo zerar, mano É, vamos indo Tem que buscar ajuda lá pro carinha Olá, moça O mais engraçado é que o peito da mulher É uma pirâmide Estilo gráfico de Play 1 mesmo A lanterna não faz diferença nenhuma aqui É, faz um pouquinho só Ok, vamos lá Esse jogo aqui vocês estavam começando a pedir também Eu sei porquê, né Vocês querem ver eu me assustar, mano Eu sei Tem um cara ali Eu não lembrava que tinha um cara ali, não Ô moço Passa o zap Caralho, o cara sumiu Chega aí, mano Bora subir aqui Tá, tem uma porta pra chegar ali E tem outro caminho Deixa eu dar uma olhada na porta Na verdade, se eu entrar aqui Já era Não, não, não entra não 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 Eu falei não Ô jogo Não é não Falei que eu não queria sair Ah, ok A mulher não quer Ah, mano Ah, que ótimo, hein Agora, mano Agora Agora eu tenho que sair daqui Pronto Tá vendo, mulher? Tá vendo? Ah, blá, blá, blá Não, mano Eu não quero saber a história desse jogo, não Não me interessa, não Eu tô escutando passos já Com a impressão Olha a ambientação do jogo Olha o gráfico O gráfico não faz diferença nenhuma aqui Quer dizer, faz Mas não faz ao mesmo tempo Eu não sei Eu já tô tenso Eu já tô falando coisas aleatórias O gráfico valeu, não Ah, mano Tá, tá, tá Morre, morre É esse É esse o nosso inimigo, tá, gente? É esse Que lindo, né? Que lindo Agora eu tenho que sair daqui Olha só que ótimo A minha intenção era salvar meu marido Agora a intenção é salvar eu Tá, vamos lá, galerinha Vamos na tranquilidade Porque tem um cara aí querendo me matar Sem motivo algum o cara quer me matar Ah Tá O que faz eu relaxar É ficar falando coisas aleatórias Coisas Não, não me mata Que porra é? Moço Esse cara nem é assustador, mano É só um cara com uma furadeira E uma máscara É só isso O que assusta nesse jogo É o som só Ah, ele sai daqui às vezes, mano Dessas portas Pra começar Pra eu sair daqui Eu acho que não é muito bom correr, né? É aqui, ó Tem que chegar aqui Tem que ter uma porta Essa porta aqui Essa porta, essa porta Essa porta eu preciso de três chaves Que tipo de porta precisa de três chaves pra abrir Que porta é essa? Uma chave vermelha Outra verde E outra azul Achar três chaves por aqui Por esse labirinto Essa fábrica Eu acho que isso é uma fábrica Cheio de pinchações Vamos lá Entrei Hello, man Tá Por enquanto tô vivo Eu vou andando É melhor ir andando, mano Eu me sinto melhor Ah, eu já tô tenso Eu já não consigo mais falar É mais tenso ir andando Mas eu acho Não, não, mano Sai Eu não tô Caralho Não dá pra ver nada, velho Não dá pra ver nada Eu não sabia que era tão difícil Controlar essa mulher É difícil, é difícil Não dá, não dá Que caralho E o mais legal de tudo É que as chaves Elas ficam em lugares Em locais aleatórios Opa Achei Chave azul Boa, boa, boa Bota só duas Duas chaves Ó uma carinha aqui, ó Que bonito, hein Tá, a escada Eu poderia destrancar, mas Só vou destrancar Quando eu tiver as três chaves Só tem nenhuma por enquanto Ok Eu vou dar uma olhada pra cá Quem é aquilo? Oh Eu vou correndo Eu vou correndo Só vou correr Isso daqui é um papel Que barulho é esse? Tá Eu não sei se é muito legal ir correndo Ah, mas tem uma chave aqui Beleza Apareceu outra chave aqui Tá, tá, tá Chave azul Vamos lá de novo Calma, moço Não me mate, senhor Você é muito machista, moço Eu não estou fazendo mal algum Eu só quero ajuda Tá, lá vamos nós de novo Lá embaixo Desce Vai lá Eu vou reto Vamos reto Vamos direto O ruim desse jogo É que não depende Da nossa habilidade Opa Depende da sorte, velho Tá, não quero ler isso não Depende só da habilidade Olha o rio verde Quer dizer, depende da sorte Na verdade Ali, outra chave Que isso? Apareceu o comercial da Jequiti Comercial da Jequiti Aqui na tela Do nada Beleza, peguei outra chave Falta só uma É só uma O problema é que eu vou depender Da sorte, né Ó, porque se esse cara Aparecer aqui na minha frente Já era Não tem como fugir É impossível O controle do jogo É muito ruim Eu não estou dando desculpa não Se você for jogar isso daqui Você vai perceber Que realmente é muito ruim O controle desse jogo Som de água Som de água caindo O negócio aqui Não é só papel Não, não quero papel Não quero nota Quero chave Aqui Pega a chave Pega, pega Peguei Mano, é só voltar agora Só não aparece na minha frente Só não me mata Eu não sei como é que volta agora Eu estou perdido Eu não Aqui não tem saída Tá bom Tá, vamos Entra aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só subir a escada Vai, 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 vai Corre, corre Destranca tudo Foi, 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 foi Foi, foi Tá, agora é só correr Vai correndo, mulher Ih, quem é tu, guri? Ei Me ajuda, vagabundinha Chega aí, doidinha Ela para também Ela está me espelhando Olha lá Vem cá Pelo que eu me lembre Ele vai aparecer na minha frente, velho Eu vou só correr Ela está ficando vermelha ali na frente É agora que ele aparece Eu acho, eu não sei Eu não sei qual é o momento Que ele vai aparecer Eu não sei Eu cheguei Nossa Não Eu não sei o que aconteceu Mas eu não morri Ele está vindo Tá, ele está vindo Tranquilo Ah, velho, ele está chegando Corre, mulher Não me mate, senhor Ele está se aproximando Corre, mulher Está ficando branco Eu estou vendo a luz Estou vendo a luz No fim do corredor Sai, mano Sai de trás de mim, cara Sai com isso, cara Sai, primo do Jason Sai, mano Está ficando tudo branco E aí, não vai chegar nunca Aí, cheguei Cheguei na luz Haja luz É só isso Tá, a mulher está pedindo ajuda Aí no rádio Me ajuda Me ajuda Beleza, beleza The end Tá, esse foi o final bom do jogo Eu dei sorte de achar as três chaves Bem fácil Tá, eu sei que tem outro final desse jogo Eu vou tentar dar uma olhada Esse é o final secreto do jogo E é isso aí, ó Fique com o raiar do sol Vamos lá Com cuidado de novo Pra não cair no limbo Com cuidado Com cuidado Tranquilo Foi, foi Moço Me dê uma informação aqui, moço Não suma, moço Não seja tímido, moço Fique aí Eu não vou passar meu zap, tá Eu só quero uma informação Moço Ah, ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu, ele sumi mesmo Olá Ok, vamos nessa O final secreto do jogo, mano É o final ruim É, pelo que eu me lembre É num corredorzinho É num corredorzinho Eu não lembro de ser esse corredorzinho Na verdade não é um corredor É um lugar apertado Eu não sei Ah, é aqui Eu acho que é aqui É aqui E tá atrás de mim Foda-se, foda-se Mato, 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 mato Ô, ô, vagabundo Calma, sai da minha frente Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Ah, mano, não dá Não dá Caralho, é jogo de esquizofrênico, velho Não dá É sorte O resumo desse jogo é sorte Pra poder zerar Ai, tá atrás de mim Qualquer coisa que grite muito alto Ou sei lá Assusta Assusta, mano Num silêncio assusta Ok, eu acho que é aqui Tá, tá, mas Mano, o que que é isso? Esses comerciais da Jequiti aí, velho É aqui É aqui O local de assassinato dele Eu acho que é Agora eu tenho que esperar Só esperar a minha morte Só esperar a minha morte chegar O primo do Jason é muito violento, velho Primo do Jason Você vai aparecer aqui Ok Nada acontece O tamanho dessas moscas Caralho Tá, ele me prende Eu fui parar na gaiola Oi, linda Passa o zap Sai, cara Sai de mim Foi mais difícil fazer esse final Do que fazer o outro O que deveria ser mais difícil, no caso Achar as três chaves Mano Deixa eu sair daqui É isso aí Esse é o final ruim E pronto O jogo fechou Uau Mais um jogo de doente Da Puppet Combo É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Não gostou E até o próximo vídeo Se inscreve aí se você quiser Tchau Tchau